Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Hoje a dica é uma tag. Quem me taguiou foi a Juliana vivendo em Portugal. O nome da tag é 7 coisas. Primeira, 7 coisas para fazer antes de morrer. Primeiro, eu prestaria o culto em louvor a Deus, com bastante comunhão, em ato de agradecimento, em todos os momentos que Deus me concedeu na Terra. Dois, pagaria contas, não deixaria nenhuma conta pendente. Três, documentos pendentes também, se fosse caso de assinatura, já ia assinar. Como escritura, eu tenho, por exemplo, um terreno aqui no Anseada do Jacumã, perto de João Pessoa. Quem quiser comprar meu terreno, está aí, viu? Próximo do Jacumã. Só falta a escritura, a coisa mais fácil que tem, né? Então, colocaria em dia. Quatro, visitaria as pessoas que mais amo, que mais gostam, mais próximo de mim, que sejam meus parentes e meus amigos, claro. Cinco, faria um vídeo de despedida para todos vocês que me acompanham. Seis, almoçaria ou jantaria, eu tomaria um café lá no restaurante Boi Brasas, que, ó... Sete, conheceria um país da Europa, que é o meu sonho, conhecer os países da Europa, e Cuba também, que é aqui na América Central. Dois, sete coisas que mais falo. Deus abençoe, Deus acompanhe, olá, claro, sim, amém, vídeo no YouTube. Três, sete coisas que eu não gosto. Mentira, falsidade, pessoa que é pão duro, que não gosta de pagar, pessoas egoístas, mau cheiro. Eu tolero até a sujeira, gente, mas mau cheiro não dá para mim. Lugar fechado também não gosto, porque eu já tive troxofobia. Roupas transparentes, ou ficar em hospital, é assim, para acompanhar pessoas, para termos de cirurgia, passar a noite, também não dá para mim. Quatro, sete coisas que eu gosto. Ah, gente, eu gosto de ir ao restaurante, eu gosto de ir para ir para a igreja, eu gosto de viajar, eu gosto de estrada, de avião, de carro, dormir em hotéis de luxo e gosto do silêncio, eu gosto muito, assim, de ficar um pouco sozinha, às vezes a gente nem especifica. Cinco, sete coisas que me encantam. O verde na natureza, gente, me encanta demais. Penteados, tem pessoas, né, que são cabeleleiras, aí os artistas do meu interior é cabeleleira. Então, fazer, assim, com dedicação, aquele penteado, nossa, eu acho fantástico. Rondas do mar, a praia, a pessoa que fala em Deus, mas não fala na religião, mas fala na bondade, na misericórdia, fala gostoso, que a gente gosta de ouvir, também aprecia. Pessoas que são caprichosas por várias coisas, pessoas que sentem a presença de Deus e a tecnologia, eu acho maravilhosa, fantástica que criou a tecnologia. Seis, sete coisas que faço bem. Esse foi meio difícil de responder. Então, eu sou fácil, assim, de fazer amizade, mexer com papel, organizar sobre papel também eu sou fácil. Vender, eu gosto de vender, eu me saio bem. Organizar a festa, não, assim, fazer a festa, mas a organização técnica, eu, me saio bem. Como decoração, não faça decoração, mas a organização da decoração me saio bem. Uma sopa, arroz doce, que come, que aprecia, que gosta, né? Eu sei fazer bem. E pesquisa, eu sei fazer assim, pesquisa, me saio bem com pesquisa também. Sete, sete coisas que eu não faço bem. Viajar sozinha, nossa, é um desastre. Acompanhar ou ficar com alguém em hospital, não gosto. Lavar louça ou deixar a luminha, assim, brilhoso, eu acho legal, bonito, mas nem força eu não tenho nas mãos. Quatro, passar roupa, péssima. Cinco, cantar, minha avó, sou horrível. Seis, plantar qualquer coisa, deixe de semente de tomate, qualquer coisa, eu sou péssima. Sétima, mentir, nem por brincadeira eu não sei mentir. Olha só um fracasso. Então, quem me taguiou foi a Juliana vivendo em Portugal. Visitem lá o canal da Juliana. Ela é uma pessoa amável, doce, maravilhosa. Gosta muito de fazer compras, demonstrar as comprinhas dela em Portugal. É interessante você ver lá o euro, o valor do euro, porque as coisas que ela compra é baratíssima. Eu acho fantásticas as compras de Juliana vivendo em Portugal. E vou ter que taguiar, então, sete pessoas amigas minhas, companheiros, que são... Primeiro, Tânia Rocha Tutorial Receitas. Dois, Ilse Ortiz de Nintel. Três, Andresa Santana. Quatro, Nana Lima Dicas Tutoriais. Cinco, Ronildo Custódio. Seis, Luciane Piovesan. Sete, Patrícia Rial. Então, eu espero que vocês respondam. Eu acho que essa tag é deliciosa, gostosa de responder. Importante a tag porque a gente se conhece melhor no YouTube, no outro, né? E gostaria sempre de dar uma informação para vocês, que às vezes eu demoro um pouco para chegar no canal de vocês, que eu sou meio assim, ou Caxias, ou General. Eu não sei como é o nome, eu gosto das minhas coisas certas, direitinha. Então, eu vou lá no comentário de cada vídeo, eu anoto o nome do canal de vocês, e vou um por um visitando o canal. Por isso que às vezes demora, mas me aguarde, hein? Que eu chego lá. Quem não se inscreveu, se inscreva. Like, comentário. Faça um comentário legal, um comentário com conteúdo, com palavras, porque eu acho legal isso aí, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.